Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma lista de exercícios de matemática voltada para alunos a partir do sétimo ano, mas nada impede que qualquer estudante tente resolver essa lista de exercícios. Ela vai ficar disponível para download, o link para download está na descrição deste vídeo aqui e também no comentário fixado. Se você apoia esta iniciativa, peço que você clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, a primeira questão diz assim, determine o resultado de cada operação básica com números naturais. Essa questão vale 40 pontos. Normalmente eu distribuo 40 pontos aqui e a prova tem 100 pontos. Ou seja, se a pessoa acertar a primeira questão já ganha uma nota 4, certo? Porque eu acho que é muito importante dar valor às operações básicas. Então temos operações básicas aqui com números naturais. e eu vejo isso aqui como um ponto de dificuldade para a maioria dos estudantes, principalmente multiplicação e divisão. Eu distribuo os pontos aqui da seguinte maneira. 15 pontos no item A, 15 pontos no item B, aí já dá 30 pontos. 5 pontos no item C e 5 pontos no item D, para completar os 40 pontos. Porque eu quero valorizar as coisas mais simples. Eu quero que o aluno que tem dificuldade com as coisas mais simples consiga obter uma nota. Quero que sim, certo? Então vamos lá. Segunda questão, determine o resultado de cada operação básica com números decimais. A mesma coisa, só que com números decimais. Essa aqui vale só 5 pontos. Eu coloco 2 pontos no item A, 1 no B, 1 no C e 1 no D, certo? Então é isso aí, tem um espaçozinho aqui para a pessoa poder fazer os cálculos. Terceira questão, Tiago gastou 3 oitavos do seu salário com plano de saúde. E então ficou com apenas R$ 1.550. Qual é o valor do salário dele? Então, uma questão aí sobre frações, valendo 5 pontinhos. Quarta questão, Nádia quer comprar uma blusa que custa R$ 54. Se ela conseguir um desconto de 20%, quanto vai pagar pela blusa? Questão valendo 5 pontos. Toda prova minha tem que ter uma questão sobre porcentagem. Tem que ter, tem que ter um assunto muito importante. Aqui também incluindo frações, né? Bom, quinta questão. Realize a seguinte operação com frações. Você tem aqui uma operação básica envolvendo frações. Essas frações têm denominadores diferentes. E é necessário também que a pessoa tenha conhecimento sobre números inteiros. Você vai ver quando você for resolver. Essa questão vale 5 pontos. Sexta questão. Na figura, as medidas indicadas estão em centímetros. Calcule o seu perímetro e a sua área. Nós temos essa figura aqui. As medidas correspondem a comprimentos em centímetros, tá? Você percebe que está faltando essa medida aqui, ó. E essa medida aqui. Mas dá pra você calcular através da análise da figura, ok? Então, a questão pede o perímetro e a área dessa figura aqui. Questão bastante simples, envolvendo perímetro e área. Então, espero que você consiga fazer. Vale 10 pontos. Sétima questão. Duas torneiras iguais despejam 2.100 litros de água em um reservatório em 3 horas. Em quanto tempo 5 torneiras como essas despejam 7.000 litros de água? Essa questão vale 10 pontos. Trata de regra de 3 composta, ok? É um assunto mesmo que é visto no sétimo ano. Oitava questão. Resolva cada equação do primeiro grau com uma incógnita a seguir. Então, resolver determinar o valor, o número que corresponde à letrinha. No item A, temos uma equação bem simples. E no item B, uma um pouquinho mais elaborada, ok? Então, seguindo em frente. Nona questão. Resolva a inequação do primeiro grau a seguir. Você tem uma inequação do primeiro grau. Espero que vocês consigam fazer. Todas essas questões, eu quero fazer o vídeo correspondente a cada uma delas e criar uma playlist com as soluções dessa lista de exercícios aqui. Décima questão. Desafio da Obemap 2018, nível 2. Maria escolheu um número inteiro. Ela somou a esse número os três números ímpares imediatamente inferiores e os dois números pares imediatamente superiores a ele. E obteve 1.414 como resultado. Qual é a soma dos algarismos do número que Maria escolheu? Aí você tem os itens. Bom, no finalzinho aqui, essa foi a última questão, um desafio. São dez pontos a mais, dez pontos extras. Então, nós temos aqui um QR Code que vai para o nosso canal. Se você quiser imprimir essa lista de exercícios, você pode mirar a câmera do seu celular aqui. Se for iPhone ou Moto G, vai ler imediatamente. Se for Samsung, você provavelmente vai precisar de um aplicativo que leia código QR. Se você mirar a câmera do seu celular aqui, vai aparecer um link para que você vá para o meu canal. Então, é isso aí. Essa lista de exercícios está disponível na descrição deste vídeo aqui, como eu falei, para download e no comentário fixado. Eu espero que vocês tentem fazer. Se vocês conseguirem, vocês podem somar os pontos das questões que vocês acertarem. Eu coloco pontuações parciais, caso a pessoa acerte só uma parte da questão. Por exemplo, nessa quarta questão aqui. Se ela conseguir um desconto de 20%, quanto vai pagar pela blusa? Então, se a pessoa acertar a parte de calcular a porcentagem, já ganha uns pontinhos. Digamos, três pontinhos. Agora, se ela descobrir mesmo o valor da blusa, o valor que ela vai pagar pela blusa com desconto, aí eu ganho cinco pontos completos. Nessa sétima questão, se a pessoa conseguir organizar os dados numa tabela, conseguir relacionar e determinar quais são as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, já ganha quatro pontos. Mas isso você pode decidir, você mesmo, quando você vir a solução que eu vou enviar em vídeo de cada uma dessas questões. Então, eu espero que vocês gostem dessa iniciativa. pessoal, se gostaram, deixem um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho